A comédia de humor negro, Cão que Morre e Não Ladra, foi um dos espetáculos mais procurados do Porto Alegre em Sena. A peça é uma obra do grupo Chapitô, de Portugal. Há um filho, há o pai, a mãe e um cão. Cão que Morre e Não Ladra é um espetáculo surpreendente. O grupo Chapitô, de Portugal, trouxe ao 19º Porto Alegre em Sena uma comédia de humor negro que tem como tema central a morte. Não sei propriamente como é que aquilo começou, mas de repente lembro-me do John estar a contar sobre um episódio de um indivíduo, porque ele estava a trabalhar num sítio e havia um indivíduo que trabalhava numa morgue e que falava com os mortos, e a morte surgiu como tema. Logo no início começamos a brincar, neste caso sabíamos que queríamos fazer um espetáculo a partir de nada, ia surgir durante os ensaios e assim foi. Passámos por muitas coisas, até que de repente ficou esta família desfuncional, da qual eu sou o filho. A minha personagem eu sou a mãe, portanto há a mãe, o pai e o filho, e eu sou a mãe. Nós geralmente em outras peças da companhia fazemos muitas personagens, neste caso, particularmente nesta peça, fazemos cada um uma só personagem, do início até ao fim. A peça foi criada com base no improviso dos atores, e segundo o John Mowat, diretor do espetáculo, não há melhor forma de se fazer teatro. Nós tínhamos essa ideia de fazer algo sobre a morte, mas a graça actual veio de apenas improvisar, como sempre fazemos, de brincar e de brincar. Não houve maiores fontes, literalmente ou tipo de... Não veio de qualquer lugar, além da sala de peça. O grupo é conhecido por sua expressividade e pelo forte apelo visual. Em Cão Que Morre Não Ladra, o grupo tem perfeita sintonia entre seus gestos e falas, envolvendo o público com suas expressões e levando todos a se divertir e participar do jogo. O trabalho físico é muito patente na linguagem da companhia, através do gesto, coisas... uma linguagem mais visual também, diria. O grupo já esteve em Porto Alegre em 2001, também convidados para o Porto Alegre em cena, com a peça Leonardo. Esse ano ficaram felizes por estar no Brasil novamente. É ótimo, não é? É gratificante, não é? Trabalhamos para o público, se o público vem, é genial. Eu gosto muito do Brasil, tenho que dizer isso, não é? Não, é ótimo, é realmente bom. Então, eu quero dizer, nós realmente gostamos de estar no festival e, sim, é maravilhoso. O grupo Chapto já tem turnê marcada pela Europa e em outras apresentações agendadas no Brasil, em Salvador e na Argentina.